Fala família, hoje dia especial eu tô aqui ó, na plantação de capacete, jaqueta, luva, bota, olha só, plantação de tudo isso aqui na AKM Motoshop, deixa eu mostrar tudo, fazer um overview aqui ó, plantação boa viu, olha a jaqueta mozão, mamãe linda, tá chegando mais, tá chegando mais, é? Lançamento, o que tá lançando a gente tá comprando, ó, isso aqui é o meu interesse, hoje eu vim aqui, porque eu sou interesseiro mesmo, eu vim aqui pra pegar o meu presente da Mormai, cadê? E aí ó, ganhei o presentão da Mormai, meu patrocinador, e aí vamos abrir? Vamos abrir, vamos abrir, quer botar um de lá na mesa? Tem surpresa aqui dentro, tem surpresa, tem surpresa, deixa eu mandar um beijo pra galera da Mormai Motorsports, meu patrocinador com muito orgulho, graças a esses dois lindos aqui, esses dois aqui que fazem a minha vida mais feliz, Isso porque todas, muitas empresas, todas as empresas de EPIs que vêm pro canal, por causa desses dois, tá? Todas as grandes empresas que vocês vêm, ou que eu uso uma camisa, uma jaqueta, uma bota, por causa deles, tá? Eles é que fazem a ponte do meu canal, meu nome, com as grandes marcas de proteção individual, de jaqueta, bota, e aí assim, Mormai me abraçou, graças a eles, é o meu patrocinador, E hoje eu tô recebendo esse presentaço aqui, e aí me manda, aí tem uma coisinha dentro também, né? Tem um plus, né? Tá bom. Na caixa, Lux. Na caixa Lux. Olha. Aí, você quer primeiro que presente? Eu quero primeiro, o que eu vou de sunga. Aqui eu vou de sunga, vai. Primeiro... Ó, seguinte, olha só, tio Chico, deixa eu ver se dá pra ver, ó. Isso aqui, o que que é isso aqui? É um cartão com cheque de um milhão de reais? Tem um cheque, e tem também aí o traje que você vai ter que aparecer lá no dia. É, deixa eu ver, eles tão assim, meio assim, é que eles vão casar, gente, os dois vão casar. Eles já são casados, vivem juntos, tem uma filha, né? Mas eles vão oficializar o matrimônio. E aí... Vai tá lá. E eu vou tá lá. E ele que não vá. É, eu vou tá lá, claro. Eu vou fazer... Me sigam lá no Instagram, que eu vou fazer uns stories, pra você ver essa mulher linda subindo ao altar. Eu vou fazer, tá? Ao vivo. E aí, eu perguntei pra Kari, qual seria o traje? Ela disse, tio Chico, vai do jeito que você quiser. Eu disse, ah, eu vou de sunga, então. Ela disse, tá bom, eu vou. Eu vou mesmo. Ela sabe que eu sou maluco, eu vou de sunga. Rapaz, se eu for de sunga, eu vou chamar muita atenção. Eu fiz meu casamento, mas é ótimo. Eu vou arrasar lá. Então, ó, tá aqui. Esse aqui é o meu convite do casamento. Especial. Vocês dois, obrigado. Eu vou mesmo, tá? Quando será? Não precisa dizer a data, mas será no mês de agosto, não é isso? Julho. Julho. Agora? É, não viaja não. Eu não vou viajar não, é bom saber a data mesmo. Não diga a data não, mas eu vou... É, não viaja não. Bom saber disso. Tá, e agora? E agora? O capacete lindinho. Caramba, e esse é do jeito que eu queria. Tio. Deixa eu fazer aqui a propaganda, né? Obrigado, pessoal da Mormay. Gente, lindo, lindo, lindo. E eles ainda mandaram mais uma coisa. Tá bom, mas vocês vão mostrar. Olha só o capacete do tio. E essa... Nossa. Essa edição comemorativa Mormay, galera. É lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Cara. Todo certo. Obrigado, obrigado. Mozão, conta um pouquinho dessa história, desse capacete. E explica um pouco desse capacete pra galera que tá curioso. O pessoal quer saber quais as vantagens desse capacete M1 Mormay. E por que esse grafismo? E por que que eu escolhi esse grafismo? É especial, galera. Então, Chico, esse capacete da Mormay, a primeira coisa que eu acho legal nele é que o pessoal da Mormay, eles investiram muito pra fazer um produto diferenciado em relação ao que a gente tinha no mercado, tá? A gente conhece o pessoal da Mormay, já tem contato com eles. E eles passaram bastante tempo desenvolvendo este casco. Isso é muito legal porque tem tecnologia, tem todo o conhecimento que a Mormay tem. A Mormay é uma empresa com mais de 20 anos no mercado, fazendo produtos pra esporte de aventura, pra todo tipo de atividade esportiva. E eles investiram muito em desenvolver um casco que tenha uma tecnologia avançada. Já falei em outros vídeos, o pessoal já deve ter visto aí. Uma das coisas que eu gosto muito é que a segurança desse capacete, ela é diferenciada. Ele tem o EPS dele em multidensidades, isso aumenta a segurança. No caso de um acidente, você vai ter mais segurança, você vai ter mais proteção pra sua cabeça quando você, eventualmente, se acontecer de ter um acidente. Então, isso pra mim é muito legal. Segurança é muito importante, é primeiro lugar. E além disso, tem o design do capacete. Todo mundo sabe, eu ando de moto esportiva, eu gosto de andar numa tocada mais forte. E esse capacete, ele tem um design, ele tem uma engenharia de aerodinâmica que é muito próxima dos capacetes de alta performance mesmo. Então, ele tem aqui um design de aerodinâmica com essa parte do queixo mais baixa. Pra mim, a coisa mais incrível desse capacete... Que permite você usar ele até mais carenado na moto, ele vai lhe dar uma aerodinâmica bastante favorecida. Deixa eu só te interromper aqui. Esse capacete, gente, ele é lindo. Não é brincadeira. É lindo mesmo. E eu vou contar, vou fazer o case que eu sempre falo. Quando o Karine me trouxe a ideia, Chico, tio Chico, eu vou trazer a Mormai pra cá, pra Caima. Eu fiz assim, putz. Tá, me mostra aí. Ela me mostrou um 3D. Eu vou falar. Pode falar. Eu sempre falo. Ela me mostrou um 3D. Eu fiz, putz, 3D, velho. Não é o capacete. Cadê a foto do capacete, Karine? Ela, não, mas é legal e tal. Eu disse, pô, Karine, mas é um 3D e tal. E, gente, eu não levei fé. Porque era um 3D. Mas é igualzinho ao 3D. Aí, tá aqui, gente. E Karine, ela apostou. Ela acreditou. E ela insistiu. Ela fez. Eu vou te mandar um capacete. E o pessoal da Mormai me mandou o primeiro que eu tenho, que vocês conhecem. E eu simplesmente me apaixonei pelo capacete. E ele é lindo, galera. Eu desafio vocês a irem numa loja perto de vocês, da cidade. E se vocês moram aqui em Salvador, venham aqui na KM e acessem o site da KM, kmmotoshopbahia.com.br. Tá aqui na descrição do vídeo. E vejam esse capacete. Mas se vocês puderem ver ao vivo, vocês vão ficar insanos. Porque o capacete é realmente lindo. É lindo mesmo. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Todo mundo gosta muito do capacete preto fosco. E ele tem esse refletivo aqui, que é preto. Preto. E a gente também vende o refletivo. Pra quem gosta do capacete. Porque tem muita gente que gosta do capacete preto fosco. E o refletivo vem cinza. E não perdeu a cor, né? Não distoar, né? E você vê que o seu tá aqui, preto fosco, com adesivo preto. Caramba, caramba. E ele reflete mesmo. Ele faz a função, que é a função necessária. Sem perder a estética. Isso, justamente. E eu... E a Mormai. E a Mormai também da Mormai. Pra poder vender. Ó, galera, é a Mormai, ó. Custa apenas 15 reais. Deixa eu ver. É isso, B, 15 reais. Vem quatro adesivos. Manda pro Brasil inteiro. Manda pro Brasil inteiro. E aí, galera, não fica caro. Porque isso aqui é uma carta registrada, né? Bem baratinho mesmo. Então, quem quiser... E Mormai, tá, galera? É da Mormai mesmo. Mormai mesmo, tá? Mas pegue qualquer outro capacete, viu, gente? Qualquer capacete. Ele é universal. O modelo é universal. Show. E fica perfeito, porque não perde a... A estética do capacete preto, né? A estética, porque ele ficou perfeito, né? Muito bom. E ela teve essa sacada agora. Ela foi lá pegar. Gostei, viu? Muito bom. Então, Chico. O capacete... Do ponto de vista de segurança, pra mim, ele é muito legal. Ele tem esse botãozinho aqui do lado, que é pra prender a fivela dele. Então, ela é uma fivela que ela é clipada aqui, com grampo, que aumenta também a segurança da resistência da fivela do capacete. Então, acho que o capacete, do ponto de vista de segurança, ele é muito avançado. E de aerodinâmica e estética, também, pra mim, é um capacete super bom. Na minha opinião, em estética, ele tá como os grandes, tá? Não deixa a desejar. Porque ele tem uma entrada de ar muito avantajada aqui em cima. Que ela capta uma quantidade de vento muito grande pra refrigerar o capacete. Então, tem conforto, tem tecnologia, tem aerodinâmica. Então, é um capacete bastante completo. E o detalhe que eu sempre gosto de lembrar, se você puder levantar a viseira, mozão. É um capacete feito pra quem usa óculos, tá? Seja óculos de sol, óculos de grau. Tá vendo esse íconezinho aqui, galera? Esse ícone aqui é pra quem usa óculos. O capacete é feito pra isso, tá? Essa é a grande vantagem. Eu sei que muitos de vocês me perguntam, Tio Chico, dá pra usar óculos? Não vai quebrar meu óculos? Não vai empenar a haste do meu óculos? Não, galera. Ele é feito pra isso. E pra falar... Desculpa, Tio. Não, interrompa o nome. E pra falar de viseira, a Mormai mandou uma viseira pra você fumê. Fumê. E aí, pra ficar com cara de mal. Imagina esse capacete com essa viseira fumê. A Mormai completou a você. Além do capacete, foi a viseira. Cara, velho. Galera, eu vou fazer um vídeo depois, pilotando as motos. E vocês vendo, tá? Vídeo frontal mesmo. Vou colocar na frente da moto, virado pra mim. Pra vocês verem como eu vou ficar com a cara de uma pessoa boazinha, né? Vai ficar muito legal. Caraca, velho. Vai ficar muito legal. Muito legal. Todo comezão, galera. Lindo, lindo, lindo. Galera da Mormai, um beijo. Muito obrigado, gente. Obrigado. Poxa, obrigado pra vocês dois, tá? Obrigado, pessoal da Mormai, meus patrocinadores. E nada disso seria possível sem vocês dois, tá? Vocês entraram na minha vida. A gente é amigo. Vocês são meus patrocinadores, mas nós somos amigos. Somos confidentes, inclusive. E amo vocês dois. É amor mesmo. E o pessoal da Mormai também, pelo carinho. O pessoal é muito carinhoso comigo. Isso é um mimo que eles mandaram pra mim, tá? É um carinho tremendo. E, de verdade, eu nunca, nunca aceitaria ser patrocinado por uma empresa que eu não acreditasse. E eu tô usando todo dia. Já fiz um vídeo mostrando como é que eu instalei a minha câmera no capacete. Eu tô usando. Então, isso faz a diferença. Eu usar o capacete e dizer pra vocês, é bom. Podem comprar. Tá bom? É isso aí. Valeu. Obrigado, viu, mozão? Obrigado, mamãe. Um beijo pra vocês dois. Eu vou estar lá de sunga, viu? Ai, meu Deus! Valeu, beijão. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.